Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse Eu o quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora, em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Há uma sabedoria muito grande por trás desta afirmação Desse pedido do leproso diante de Jesus Se queres, tens o poder de curar-me Tens o poder de curar-me Antes de tudo, nós em Deus reconhecemos a capacidade ilimitada Para Deus, nada é impossível Assim disse o anjo Gabriel a Maria Quando anunciou que ela conceberia Para testemunhar esta afirmação O anjo cita Também tua parenta, Isabel Concebeu, já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível O nosso conhecimento sobre o poder de Deus Vem, antes de tudo Pela nossa reflexão Pela nossa constatação De que Ele é a fonte e a origem da existência de todas as coisas Nós existimos porque Ele nos criou Ele é o único que teve o poder de criar todas as coisas Ele é a fonte de tudo o que existe E nisso vemos, então, que Ele é a fonte de todo o poder Reconhecemos que nele não está somente a origem Mas está a permanência e o fim As coisas existem porque Ele quer que existam As coisas existirão enquanto Ele quiser que existam O ser humano vive segundo o seu desígnio Após a morte, cremos que por seu desígnio A nossa vida não termina com a morte Mas tudo isso está na afirmação de Tens o poder Deus tem poder É um primeiro conhecimento sobre Deus De onde vem esse conhecimento? Antes de tudo vem na contemplação da existência das coisas E na constatação de que as coisas não podem existir por si mesmas Nenhum de nós nasceu fazendo planos de nascer Nós não escolhemos nascer Não nos demos a vida Nem mesmo contribuímos ou fomos consultados Descobrimos que existimos E vamos aprendendo sobre a vida que nós recebemos Sem ser consultados Sem querer Sem desejar Então Deus tem o poder E Jesus, o Filho de Deus Na afirmação deste homem Que se ajoelha diante dele Tem o poder Tu tens o poder de me curar Só isso não bastaria Por quê? Porque constatar que Deus existe Que Deus tem poder Não necessariamente nos beneficia A questão maior está em Reconhecer Em experimentar Que este Deus Todo-Poderoso Está do nosso lado Só crer que Deus existe Ou que Deus tem poder Não resolve as coisas para nós É necessário crer Que além de existir E ter o poder Deus é bom A bondade de Deus É o atributo Que verdadeiramente nos favorece Daí então a afirmação deste homem Se queres Tens o poder De me curar Tu me curas Se quiseres Se quiseres A vontade de Deus A nosso favor É o que mais conta As religiões Durante todos os séculos Sempre procuraram Atrair para si A graça de Deus A bondade de Deus Ou dos deuses Para as religiões politeístas Algumas procuravam Aplacar a ira Dos deuses Ou seja Fazer Com que Esses deuses Olhassem Favoravelmente Para si Toda a questão Não se resolve Em reconhecer Que Deus existe E que tem poder Se ele for contra nós Isso não nos serve de nada No evangelho Jesus manifesta A bondade de Deus Porque enquanto o homem Se ajoelha Ele reconhece Tu tens o poder De me curar Mas isso depende Da tua vontade Jesus em contrapartida Diz Cheio de compaixão Eu quero Fica curado A compaixão De Jesus A bondade De Deus É o que mais conta Sabem Deus Não é propriedade Da religião Nem dos religiosos Mas a religião Ou as religiões São o instrumento Daqueles que acreditam Que podem se relacionar com Deus E aí a importância Então Da revelação De Jesus Cristo Que segundo a profecia De Isaías Eis que uma virgem Conceberá E dará a luz Um filho Que será chamado Emmanuel Deus Está Conosco Assim como Deus havia dito Para Moisés Quando perguntou Sobre o seu nome Eu sou Antes disso Eu ouvi o clamor Do meu povo E vim para libertá-lo De nada adianta A gente conhecer O poder de Deus Se não conhecermos O seu amor A sua bondade Se não experimentarmos Que ele está do nosso lado Está a nosso favor Jesus é a expressão disso E esta missão De Jesus Se mostra de uma maneira Muito bonita Porque este amor Como diz São Paulo O amor de Deus É demonstrado a nós Foi derramado Em nossos corações Porque Deus nos deu O seu filho Que morreu por nós Enquanto ainda éramos Pecadores Deus Veio 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 para o nosso meio Jesus é a prova disso E vindo para o nosso meio Ele toma o lugar Dos pecadores Como ele toma o lugar Do leproso Na história Porque Depois que o leproso Foi curado Ele pôde Voltar ao convívio social O que era Proibido aos leprosos Isso é feito através Da constatação E da prova Diante do sacerdote Mas o evangelho Termina dizendo Que o fato Se espalhou E por isso Jesus não podia mais Entrar publicamente Numa cidade Ficava fora Em lugares desertos Parece que Jesus Trocou de lugar Com o leproso O leproso Estava fora Do convívio social E ao ser curado Pôde ser reintegrado Ao convívio social Jesus Depois de realizar Esta cura É praticamente Dissociado Ele não pode mais Entrar Publicamente Numa cidade Por trás disso É uma lição Verdadeira Jesus veio Para o nosso Meio E não somente Isso Mas movido Por compaixão Tomou O nosso lugar De pecadores Rezemos Ó Deus Atendei como Pai As preces Do vosso povo Dá-nos a compreensão Dos nossos deveres E a força De cumpri-los Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Bom dia Fiquem com Deus